Minhas bonitas e meus bonitos, olha eu aqui de novo com vocês e mais um vídeo novo aqui no nosso canal. E hoje eu vou te ensinar a fazer um caputino super gostoso, igualzinho aquele que a gente compra caro no supermercado. Pra você que está chegando agora, entra com aquele joinha, se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho pra receber todas as minhas notificações e você que já é de casa, aquele joinha. Toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, vídeo novo no canal. Em um bol nós vamos peneirar uma xícara de chá de leite em pó, um quarto de xícara de açúcar cristal. Três colheres de sopa de café solúvel, duas colheres de chá de chocolate 50% cacau, uma colher de café de canela, uma colher de chá de bicarbonato de sódio. E vamos peneirar novamente. Vamos misturar bem e o nosso caputino já está pronto. Em um potinho limpo, nós vamos armazenar o nosso caputino a validade por tempo indeterminado. Para servir, nós vamos adicionar duas colheres de sopa do caputino em uma xícara e o restante com leite fervente. Vamos provar! Delicioso! Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri